Projeto Construção Escola Secundária Geral 5 de Maio, Becora, Dili, Parado. Diretor Escola Secundária Geral 5 de Maio, Becora, Casimiro Dias Marques Ateten. Construção Edifício Escola 5 de Maio, Becora, Parado, Começa Fulano Junho, Né, Tô Horas, Né. Dirigente Escola Né, o Subministério Educação, Atufo Sansão, Ba Companhia Maloc, Tamba Escola preside a sala de aula para o processo de aprendizagem. Se ele quer, de maneira só, ele finaliza a obra, Atamba, a minha escola secundária geral 5 de Maio, a minha presidência de sala de aula. O governo, a gente for, Sassão Macás, Ba Companhia, Inebema, que ela continua a obra. Atamba Preocupação Né, Diretor Nacional de Infraestrutura e Educação, e o Ministério da Educação, Helio Lopes Ateten, governo for uma notificação final da companhia, e a Laurence Sanulo Resenlima, fulano Agosto Tinané, ato russo finaliza a lei, a obra refere, e a fulano novembro, nela aram. O projeto finaliza a notificação de Berató, governo se aplique a sanção selo. Fulano novembro, fulano novembro, fulano Agosto Tinané, nela aram. Nela conclui o projeto referê, o Ministério se enrola medidas, não é rigoroso, tuir contrato de construção na ATT, ato, beleza, assegura a obra agosto, a beleza abandonada, no ato, beleza, garante que a obra agosto, a beleza finaliza a retina 1 em maio, no, beleza, utiliza, e a dona do projeto, for na notificação, na notificação, nessa notificação final, cataclaia, tá nona notificação, se ira selo, corrazão saída de, também, o Ministério, em minha posição, catac, para o projeto, o Ministério considera, catac, atrasos, não parado, abandonado, porque, lá, atividade, ira terreno, tuir relatório, diária, o seu amigo técnico, destacado, se ira, local do projeto. Antes, o Ministério da Educação, vou lá, naemba, a companhia Máluk, a tua presença, a região, a obra parada, mas, naemba, a companhia, a marca presença, e o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, a juventude, no desporto, assina contrato, a companhia Máluk, unipessoal limitada, e a fulano febreiro, tina, rihunrua, ronulo, resenrua, o valor, orçamento, rihun, atos tolo, limanulo, resenlima, atos nen, ronulo, resencia, at nulo, resennen, centavos, dólar americano. Relaciona o problema ne, RTTL tenta contacto, naemba, a companhia Máluk, unipessoal limitada, mas, bem, a atende telefone. Verónica Barros, Miguel da Costa, RTTL.